Música Muito bom dia povo de Deus, que alegria, terça-feira, 15 de outubro, dia de Santa Tereza de Ávila e dia em que a gente se encontra também para rezar aqui, olhando o testemunho dos santos Santa Tereza, uma grande mulher que viveu situações interiores, muito parecidas com as quais Jesus também questionará no Evangelho de hoje e que ela viveu muitas lutas, se a gente vai olhar e ler a história, talvez você já conheça, a história de Santa Tereza ela viveu lutas interiores, momentos de crises inclusive e Santa Tereza foi tentando sempre mais mas Tereza de Ávila foi tentando sempre mais unir esse caminho, as estradas do que ela rezava com aquilo que ela vivia que é o que Jesus também nos pedirá nesses dias, inclusive nessa semana os Evangelhos falarão sobre isso, a coerência de vida e hoje nós rezamos, por que eu estou dizendo isso? Porque rezaremos pelos nossos afetos nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora pelos nossos afetos, relacionamentos, nossos sentimentos é muito importante buscar esta coerência de vida em tudo aquilo que a gente reza, com aquilo que a gente sente com o modo com o qual eu conduzo os meus relacionamentos, meus afetos então que a gente possa pedir a intercessão de Nossa Senhora também neste dia por isso, Maria, Mãe querida, passa à frente dos meus afetos para que eu tenha afetos, sentimentos, relacionamentos sadios que Nossa Senhora interceda por você hoje lembrando que você pode também entrar em contato conosco, deixar o seu pedido de oração mandar sua mensagem para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 é o número para você ligar para a gente aqui tem um pessoal lá em cima te esperando no nosso telemarketing para atender você com carinho manda uma mensagem no nosso whatsapp 11 9 13 00 92 07 é para você escrever sua mensagem mandar o seu pedido de oração dizer, ó, eu quero que vocês rezem por isso eu estou tendo dificuldade nesse meu relacionamento aqui põe o nome seu da pessoa e a gente vai apresentando a Nossa Senhora com muita alegria com muito carinho, muita gratidão lembrando também que hoje ainda nós também vamos abençoar a água hoje também teremos um momento de reflexão do Evangelho talvez alguém está chegando pela primeira vez aqui na Nossa Novena seja também muito bem-vindo você também nos acompanha pela TV pelo Youtube Rede Vida ao Vivo pelo arroba Novena Maria Passa a Frente quero lembrar você também acompanha a gente nas nossas redes sociais arroba Novena Maria Passa a Frente também estou lá como Padre Rodolfo Camaroto será uma alegria ter vocês conosco e vamos iniciar assim mais um dia da Nossa Novena rezando hoje pelos nossos afetos sentimentos, relacionamentos estamos ao vivo também nesta manhã aqui porque temos ajuda, olha destes nossos benfeitores amigos e amigas que eu quero apresentar no início da Nossa Novena estas listas hoje graças a Deus temos mais listas para mostrar, isso significa que o nosso povo está respondendo isso significa que nós estamos aqui unidos na oração e eu quero rezar, apresentar estes nossos benfeitores aqui junto de Nossa Senhora lembrando que o meu nome já apareceu também aqui e vai aparecer também neste mês porque eu também sou o benfeitor da Novena estou todos os dias aqui e tenho também colaborado para que a Nossa Novena aconteça e eu quero agradecer a cada pessoa destas listas cada nome destes aqui destas irmãs, irmãos tantas partes olha só que bonitos cidades, estados estamos com o Brasil inteiro unido aqui na oração conosco e eu quero louvar e bem dizer adeus pelo nome destas pessoas porque nos ajudam a prosseguir, a continuar que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu vou pôr essas listas aqui as primeiras listas deste dia aqui na nossa pasta oficial para que a gente possa rezar também por estes irmãos e irmãs e eu trago todos vocês aqui com um sentimento profundo de gratidão de carinho deixando sempre vocês aqui com a Virgem Maria sob a intercessão de Nossa Senhora e os pedidos de oração que chegam também vamos invocar o Espírito Santo sobre nós nossos afetos sentimentos nossos relacionamentos porque também hoje nos encontramos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém que o Espírito Santo nos conduza nos governe nos oriente que o Espírito Santo faça brilhar toda a graça e glória de Deus sobre nós porque também hoje confiamos e consagramos tudo a Nossa Senhora e pedimos a intercessão de Maria sobre você e sua vida sobre os seus afetos neste dia dentro do caminho do ciclo novenário importante rezarmos também pelos afetos sentimentos relacionamentos e agora também vamos buscar alimento a palavra de Deus é alimento ouçamos atentos o Evangelho de Jesus para nós o Evangelho de hoje trazido para nós pela igreja está em São Lucas capítulo 11 versículo de 37 a 41 o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor enquanto Jesus falava pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia ele entrou pôs-se à mesa admirou-se o fariseu que ele não tivesse lavado as mãos antes de comer disse-lhe o Senhor vós fariseus limpais o que está fora do vaso e do prato mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade insensatos quem fez o exterior não fez também o interior dai antes em esmola o que possuís e todas as coisas vos serão limpas palavra da salvação glória a vós Senhor queridos irmãos e irmãs hoje como dissemos também no início dia de Santa Teresa de Ávila que viveu uma experiência de conversão uma experiência de entrega de reconhecimento de dificuldade no seu caminho e olhando a vida de Santa Teresa nós vemos também uma experiência muito concreta de Deus agindo justamente de dentro para fora que é o que Jesus critica dos fariseus os fariseus eram conhecedores da lei e por isso um deles chama Jesus para comer na sua casa fica esperando que Jesus faça os rituais ali e lembremos também não é uma questão de falta de higiene de Jesus mas ele justamente não fez o ritual de lavar as mãos os pés ao chegar da rua justamente porque entendia que o fariseu ia questionar isso e Jesus queria deixar ali uma importante mensagem porque eles cumpriam todos os rituais não é inclusive exteriores mas isso não promovia neles uma conversão interior e é o grande questionamento de Jesus se a gente rezar por exemplo essa novena hoje e isso também não vai me santificando um pouco mais melhorando quem eu sou no trato nas escolhas nas decisões no meu testemunho isso sendo mais verdadeiro justo honesto isso vai me fazendo condenar a minha vida não porque Deus me abandonou porque não gosta mais de mim mas porque eu embora faça rituais religiosos se isso não traz a minha vida ao meu interior a mesma relação exterior que eu estou tendo com Deus Jesus está criticando isso e ele diz vocês limpam muito bem o que está fora mas e o coração de vocês que está cheio de maldade de incoerência de insensatez Jesus chama eles de insensatos e ele diz o mesmo Deus que vocês estão reverenciando ao lavar as mãos purificando as mãos para tocar no alimento porque era mais muito um ritual não era só uma questão de tirar a sujeira da mão era um ritual de purificação ele diz esse que purifica o exterior não deveria purificar também o interior e ele diz insensatos hoje isso tem que servir para nós também nós que estamos celebrando esta novena temos rezado cada dia dessa novena também para nos santificarmos mais melhorarmos como pessoa como cristão como cidadão como filho filha de Deus cada dia nos parecemos mais com Jesus nosso Senhor e vamos então pedir a intercessão de Nossa Senhora hoje para que aquilo que realizamos os rituais que celebramos possam também ir melhorando transformando porque a gente assim também o escolhe rezemos por isso vamos rezar hoje pedindo a intercessão de Nossa Senhora nesse momento consagra no coração da Virgem Maria todas as tuas intenções para este dia os teus afetos eu vou dizer claramente hoje olha se você tem mágoa de alguém se você está assim com raiva de alguém tem alguém que te fez alguma coisa que te magoou profundamente não carrega isso hoje reza também por essa condição de perdão e por isso oferece essa pessoa no coração de Nossa Senhora oferece também essa situação que está fazendo mal que está dificultando a tua paz a tua alegria eu também trago aqui algumas pessoas que as vezes tem dificultado o caminho que as vezes tem dito coisas que oferem que magoam eu quero rezar para me libertar ainda mais disso eu quero rezar para não estar machucado ao ponto de isso atrapalhar minha fé minha vida e eu rezo e peço a intercessão de Nossa Senhora e eu te convido também neste dia a rezar por isso as vezes até alguém que já faleceu e que a gente continua guardando aquilo no coração de forma que nos prejudica que não nos santifica e a gente consagra isso e faremos a oração de Maria passa frente também nestas intenções por isso meu irmão minha irmã reza nesse momento por isso por essa cura por essa libertação de mágoas ódios rancores decida ser também de Deus decida ser um filho filha de Nossa Senhora que nesse momento se consagra a ela para que ela possa interceder por todas as nossas realidades e situações e agora juntos eu convido você a fazermos a nossa oração rezando para que Nossa Senhora interceda por nós por isso rezemos juntos com muita fé agora Maria passa frente e vai abrindo estradas portas e portões abrindo casa e corações amando a frente os filhos estão protegidos e seguem teus passos ela leva todos os filhos sob a sua proteção Maria passa frente resolve aquilo que somos incapazes de resolver mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance tu tens poderes para isso vai mãe vai acalmando serenando e amansando os corações vai acabando com ódios rancores mágoas e maldições Maria vai terminando com as dificuldades tristezas e tentações vai tirando seus filhos das perdições Maria passa frente cuida de todos os detalhes cuida ajuda e protege a todos seus filhos Maria tu és a mãe és também porteira vai abrindo o coração das pessoas as portas dos caminhos Maria eu te peço passa frente e vai conduzindo levando ajudando e curando os filhos que precisam de ti ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis e é por isso mãe querida que nós nos oferecemos a tua intercessão ao teu amor e carinho de mãe nós nos oferecemos a intercessão e a proteção do teu imaculado coração pedindo por nós nossos afetos sentimentos relacionamentos Maria mãe querida passa frente e intercede junto a Jesus por todos nós assim seja amém querida Márcia quero agradecer o seu carinho por participar conosco lembrando que se você também um dia quiser participar conosco você pode ligar aqui deixar o seu nome você pode mandar uma mensagem no nosso whatsapp talvez seja até mais fácil você manda uma mensagem pra nós dizendo olha eu gostaria de participar ao vivo também um dia na novena com o padre Rodolfo porque essa novena olha temos hoje muito a agradecer as listas que foram chegando neste final de semana eu quero lembrar você que nós continuamos fazendo este apelo às vezes a gente vê um número maior de listas e a gente diz não está tudo resolvido mas há um grande desafio também ao longo do mês pra que a nossa novena aconteça há um grande desafio pra que nós estejamos aqui todos os dias tem uma equipe bonita grande e bonita trabalhando lá em cima pra que as imagens cheguem o áudio aconteça pra que a gente tenha uma produção feita com carinho cada dia reunidos aqui há um satélite que retransmite essa essa novena pra tantas partes do nosso país e agora muitos inclusive nos acompanham também pela internet tudo isso tem e exige de nós um trabalho aqui até pra inclusive acontecer a transmissão da novena pela internet é necessário que alguém esteja também lá operando isso fazendo com que isso aconteça então eu quero agradecer os nossos benfeitores agradecer a todos estes irmãos e irmãs que estão conosco todos estes que chegam e fazem parte da nossa novena nossa gratidão muito obrigado a vocês pelo carinho pela amizade pelo sim que estão dando todas estas listas veja que bonito todas estas listas representam olha pessoas que acreditam na nossa missão e eu quero de verdade agradecer a você lembrando que se você já recebe nossa cartinha se você recebe a cartinha olha essa cartinha que chega todos os meses ela vai sempre com a mensagem dentro que nós escrevemos com carinho o canhoto que depois eu vou apresentar algumas cartinhas que vão chegando oração aqui habitualmente estaria um código de barras para você fazer sua doação e também o código para o Pix se o seu boleto não tem chegado assim por algum motivo ontem eu descobri também que algumas pessoas não tem recebido assim você pode entrar em contato conosco e pedir olha eu quero que junto com a minha cartinha venha também o código de barras para eu fazer diretamente por ali a minha doação a minha ajuda se você também quiser fazer pelo seu cartão de crédito pelo débito em conta também é possível você também vai receber em casa sua cartinha e por isso a gente pode também fazer chegar essa carta até você mas para isso eu preciso que você entre em contato pelo 0 operadora 11 42 00 80 80 ou pelo nosso whatsapp 0 operadora 11 913 00 9207 para que a gente possa continuar estabelecendo com você essa nossa ligação aqui essa nossa união essa sua participação na nossa novena muito muito obrigado a todos que já chegaram bem vindos os que se cadastrarão também neste dia e por isso eu proclamo como nossa senhora e te convido a rezar a minha alma engrandece ao senhor a minha alma engrandece ao senhor e se alegrou o meu espírito em deus meu salvador pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam demonstrou o poder de seu braço dispersou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e é uma alegria receber as cartinhas de vocês olha Sebastiana da Aparecida de Três Corações Minas Gerais Cecília Aracaki Oxiro de Campo Grande também Oudina dos Santos Hirsch acho que é assim que falo me desculpe se eu estiver dizendo errado Santa Rosa no Rio Grande do Sul não é também a Raimunda Maria da Silva de São Paulo capital essas cartinhas quero rezar por vocês quero pedir por todas essas intenções pelos nossos afetos sentimentos relacionamentos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém por nossos afetos Maria passa a frente pela cura de toda mágoa Maria passa a frente pela irritação Maria passa a frente para que não alimentemos os ódios em nosso coração Maria passa a frente por todos aqueles que estão alimentando os sentimentos de vingança sejam curados Maria passa a frente para que tenhamos relacionamentos sadios Maria passa a frente para que as nossas relações não condenem nossa salvação Maria passa a frente pela paz no coração e no pensamento de todos nós Maria passa a frente por todos aqueles que tem se entregado aos sentimentos ruins maus Maria passa a frente por todas as intenções pedidos de oração cartinhas os que estão ligando para nós nesse momento as mensagens do Youtube na TV nossos benfeitores nós pedimos Maria passa a frente glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém dignai-vos Deus te pedimos abençoar esta água criatura vossa para que ela seja tomada e levada também aos enfermos abençoai todos os objetos fotografias medicamentos também fotografias e pessoas ali recordadas velas tudo que agora é oferecido em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo amanhã rezaremos de novo estaremos aqui com a graça de Deus rezando pela nossa vida é a sua vida que nós vamos consagrar nossa Senhora amanhã agradeço sua companhia agradeço por todos os que estão rezando conosco nesse momento e que pela intercessão de Nossa Senhora Maria que passa frente o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho e Espírito Santo amém um abençoado dia para você reza também por nós aqui por toda a nossa equipe da novena e juntos peçamos Maria passa a frente a frente